Ah, minha santinha, como é que eu faço pra acessar o Gloobplay mesmo? Tá à toa. Tá à toa, né? Não tô à toa não, dona Leocárdia. É que a Saul pediu pra entrar no Gloobplay pra ela poder assistir os programinhas prediléticos dela na hora que ela quiser, né? E como é grátis, o que eu fiz? Baixei o aplicativo aqui no celular. Só que eu não tô conseguindo acessar. Será que a Sarah não tem uma poçãozinha a mais que me ajuda a acessar aqui, não? Que poção? Coisa nenhuma. Girl, é só ser assinante do Gloob em alguma dessas operadoras. Aí você entra no site da sua operadora e preencha as informações de cadastro com os dados do titular da assinatura. Aí você vai criar um login e uma senha. Por último, você vai acessar o Gloobplay com aquele login, aquela senha. Fazer um perfil lindo e boom! Ô, dona Leocárdia, não é que é fácil mesmo, ó? Aí, ó, consegui! Consegui, dona Leocárdia! Ah, muito obrigado, muito obrigado! Não é muito obrigado coisa nenhuma. Esse celular está confiscado e você volta pro trabalho, agora! Peraí, Leocárdia, como é que a sua obra vai assistir? Ó, quem é que aguenta isso, rapaz? Tchau, tchau, tchau! Tchau!